Muito bem, internautas do pburgente.com.br, estamos aqui com a Meire Monfredinho, ela que é supervisora da Herbalife em Pimento Bueno. Meire, conta um pouquinho da sua história com a Herbalife, por que que começou, como começou e por que começou. Certo. Eu comecei a desenvolver a Herbalife há dois anos e meio, depois de um evento que me atingiu lá no Paraná, ela me convidou, eu fui lá e me cadastrei, me tornei uma supervisora e a supervisora dentro da nossa empresa significa que a pessoa entendeu que ela pode empresariar esse negócio e tirar proveito dessa oportunidade, através do resultado de muitos produtos, que meu resultado é incrível, eu há dois anos e meio uso os produtos, mas em cinco meses eu melhorei meu, resolvi os problemas de saúde que eu tinha e eliminei 10 quilos, então esse resultado é incrível. Em cinco meses aconteceu isso? Em cinco meses. Mas o normal pra pessoa emagrecer é de um a quatro quilos por mês. No meu caso, como faltava muita suplementação e outros fatores, o meu resultado foi um pouco mais demorado, mas graças a Deus que os nossos clientes, o resultado é bem mais rápido, cada um com o seu perfil e nós damos acompanhamento para as pessoas no Espaço Vida Saudável. Nós temos três espaços Vida Saudável aqui em Pimenta Bueno e isso é só o começo. O que é exatamente o Espaço Vida Saudável? O Espaço Vida Saudável é um ponto de encontro, um ponto de degustação, onde as pessoas vêm para ter acompanhamento de perto, elas tiram as dúvidas, elas tomam os produtos e elas tiram peso e medida semanalmente, elas têm toda a atenção, o acompanhamento e elas estão em contato com pessoas que têm o mesmo objetivo de melhorar os hábitos alimentares, melhorar a saúde. Então, de pessoa por pessoa, nós vamos ajudando a melhorar a saúde e isso nós podemos aproveitar para ter uma renda extra de 500 a 3 mil reais por mês ou empresariar esse negócio para ganhar de 5 a 15 mil reais por mês, né? para ter uma independência financeira e as perspectivas de futuro para a região norte, para o estado de Rondônia é incrível. Nós tivemos um treinamento agora no último final de semana em Porto Velho, foi incrível. veio um dos presidentes da empresa para estar falando sobre essas perspectivas de futuro aqui, a expansão da nossa empresa na região e as pessoas que tiverem interesse em conhecer sobre essa oportunidade, nós estamos à disposição para estar apresentando essa oportunidade para as pessoas. Como que os internautas do PB Urgente, que tiverem interesse pelos produtos da Herbalife, tanto para consumir, quanto para empresariar, como você disse, onde eles buscam informação, como te encontrar, por exemplo? Certo, o nosso espaço ainda saudável é na Galeria Pagé, em frente à lotérica, nós atendemos das 6 da manhã às 9 e na parte da tarde das 5 e meia às 9 da noite, esse é o horário de atendimento do nosso espaço. Nós temos o espaço ainda saudável da Luciana, que é ao lado da lotérica, dentro da lanchonete dela, bom bocado, ela está à disposição das 7 e meia da manhã às 7 da noite, então nós estamos prontos para atender e fazer essa apresentação para as pessoas. Então quer dizer que produtos da Herbalife, assim como a Luciana mesmo disse na outra entrevista, não são apenas uma questão de cuidar da saúde, mas também uma oportunidade de negócio, inclusive para trabalhar sem sair de casa, né? Com certeza, trabalhando a partir de casa, por que trabalhando a partir de casa? Porque você usa a sua internet, você não paga aluguel, então esse é o trabalho a partir de casa. Muito bem, então nós vamos agradecer aqui a participação da Miri Monfredinho no pbeurgente.com.br Eu sou o Arnaldo Martins, com a imagem de Rafaela Delegre, de olho na informação para você.